É galera, aconteceu. Evan Peters apareceu finalmente em WandaVision. E apesar de aparentemente ele estar ali interpretando Pietro Maximoff, o que será que aconteceu? Será que ela pegou um outro cara e moldou pra ser o Pietro? Ou será que é realmente o Pietro da realidade dos X-Men da Fox? Ou então não é nada disso e ele é o grande vilão da temporada e tá ali manipulando a Wanda. O que será que tá acontecendo? No vídeo de hoje, a gente vai analisar direitinho vários pontos desse episódio que mostraram ali o que realmente aconteceu nesse momento. Então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Hero Maníacos! Tudo bom com vocês? Lu e Celari que fala. E cara, eu sei, eu demorei um pouquinho pra falar sobre isso, né? Não falei exatamente ontem, no dia que saiu. Porque, mano, no momento que eu vi, foi muito impactante. E eu precisava de um pouco de tempo pra poder pensar e analisar um pouquinho mais o episódio e também organizar as ideias, né? Pra poder explicar pra vocês realmente o que aconteceu ali. Porque senão eu ia só dar a notícia e ia surtar com vocês e ia gritar, Ah, meu Deus do céu! E ninguém ia atender nada. Então a gente tem que entender esse negócio, não é verdade? Pra saber o que que tá acontecendo e o que que isso significa também pros próximos projetos da Marvel relacionados ao multiverso. Como já sabemos, WandaVision vai se conectar com o Homem-Aranha 3, que também vai lidar com o multiverso. Também tem a volta de atores de outras realidades, interpretando os mesmos personagens. Também com o Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Então, essa aparição do Evan Peters, aparentemente como Mercúrio, é muito importante por causa de tudo isso também. Então a gente tem que olhar isso como um todo também, entendeu? Expandir um pouco mais os nossos horizontes. E é com essa perspectiva que a gente vai analisar agora essa aparição do Evan Peters. Porque a gente tem que entender isso muito bem agora, senão no futuro vai ficar complicado. Então vamos lá, levando tudo isso em conta, o que a gente viu em WandaVision, o que tá acontecendo na série e também o futuro do multiverso Marvel, eu pensei em três possibilidades de quem o Evan Peters pode estar interpretando nesse momento. E ao longo do vídeo eu vou pegar os pontos que a gente tem em todo esse horizonte da Marvel, incluindo o episódio de ontem, os outros episódios de WandaVision e também os projetos futuros, pra justificar cada uma delas e no final eu quero que você me diga qual faz mais sentido. E eu vou falar minha opinião também. Então vamos lá. As três possibilidades são, a primeira, ele realmente ser o Pietro Maximoff da realidade dos filmes da Fox, de ele realmente ser o Mercúrio que a gente já viu naqueles filmes. A segunda é do Evan Peters não ser o Mercúrio, mas ser sim o integrante da terra do UCM mesmo, um cara normal, que por conta das mudanças que estão acontecendo ali no Rex, acabou tendo a personalidade mudada e virou o irmão da Wanda, né? E isso vai ser só uma grande coincidência com o que a gente viu nos filmes da Fox. Ou talvez nem ser uma grande coincidência, né? Mas eu vou te explicar isso também. Pode ser até que ele seja aquele cara que entrou no Rex pelo encanamento, né? E aí quando ele apareceu lá no episódio 1, tava com aquela roupa das pessoas que cultivam abelha, e aquele cara entrou no Rex e nunca mais saiu, e ele tava com a máscara protegendo o rosto, né? Então pode ser que seja o Evan Peters. Por conta das mudanças que aconteceram ali no Rex, ele acabou virando o Pietro. Então essa é a segunda possibilidade. E a terceira é do Evan Peters estar interpretando o grande vilão dessa temporada, que pode ser o Mephisto. Que está manipulando a Wanda ao longo de toda a série. E em relação agora ao que aconteceu no episódio completo, o que esse episódio mostra pra gente que pode revelar quem é o Evan Peters desses três caras? Primeiro, a gente vê não só nesse episódio, mas nos outros também, em vários momentos, que a Wanda não controla 100% tudo o que acontece ali dentro do Rex. Ela não controla nem o que tá acontecendo na casa dela. A gente vê que os filhos dela controlam a idade que eles querem ter, né? Quando eles quiseram crescer ali pra criar o cachorro, eles cresceram. Aí ela tem que pedir pra eles não fazerem isso. Ela também não controlou nem o cachorro aparecendo ali na pia dela. Naquele episódio das borboletas, as borboletas do berço ali se transformam em borboletas, de verdade, ela não controla. Ela não controlava a cegonha também. Quando ela tava ali pra ter os bebês, o casaco mudava e ela não controlava direito, né? O rosto do Visão, naquele momento que virou o rosto do Visão morto, ela também não controlou. E esse episódio mostra pra gente ali que ela parece não ter criado tudo aquilo, mas ela está se aproveitando, não é verdade? E nesse episódio ela não conseguiu nem controlar o Visão pra continuar obedecendo ela e esquecer de tudo que tava acontecendo. O Visão percebeu ali o que tava acontecendo e aí ela não conseguiu fazer o episódio acabar. Ela passou os créditos ali pra ver se acabava a discussão, mas não acabou. E aí ela teve que acabar contando pro Visão que ela também não sabe como tudo aquilo começou e também que ela não está controlando tudo, ela não controla todas as pessoas e tudo mais. Ela só acha que aquilo ali é bom pra ela. E outra coisa que ela também não controlou foi a volta do Mercúrio. Tanto é que quando toca a campainha lá, ela fala, pô, mas não fui eu que trouxe ele, eu não tô fazendo isso. E é quando ela abre a porta, a grande surpresa ali. Que ela vê ali que é aparentemente o irmão dela, né, o cabelo da mesma cor e tudo mais. Inclusive o cabelo dele tá igual ao do Mercúrio do Aaron Taylor Johnson, né, que é o do Sam e não está igual ao Mercúrio da Fox. Isso é uma coisa importante da gente analisar também. Então o que parece ter acontecido ali é que ela percebeu aquela anomalia que tava acontecendo em Westview e decidiu se aproveitar daquilo. Foi lá, roubou o corpo do Visão e tal, pra conseguir ter uma vida normal, porque ela tava muito fragilizada. Talvez já manipulada por esse grande vilão? Talvez sim. Mas isso é importante a gente analisar. Ela não está criando tudo sozinha. O segundo ponto também. Ela revela nesse episódio que ela não consegue criar vida a partir do zero, né. Quando o cachorro morre ali e os filhos dela pedem pra ela trazer ele de volta à vida, ela diz que não consegue, até faz um discurso ali de, pô, a gente tem que aceitar a morte e tudo mais, né. Falando aquilo ali muito relacionado ao que ela faz com o irmão dela, né. Então mostra ali que nem se ela quisesse ela conseguiria trazer ele de volta à vida. E pouco depois, quando eles perguntam pra ela se ela tinha um irmão, ela dá um indício ali de que ela pode também estar sendo controlada mentalmente, igual todas as pessoas que estão ali em Westview. Porque quando eles perguntam, ela faz uma cara assim, parece não lembrar muito, e diz que ele está muito longe. E aí quando ele aparece, ela fala, pô, mas tipo, eu sei que ele é meu irmão, mas ele não é. Então pode ser que a mente dela também tenha sido manipulada, a pensar que aquele ali, o irmão dela mesmo, ele não sendo. Só que como ela é a Feiticeira Escarlate e tem os poderes de controle mental, ela pode ser mais imune a esse controle que está acontecendo ali com todo mundo. E aí essa vantagem é que pode estar permitindo ela a se aproveitar do que está acontecendo ali. Então esse é outro ponto também que leva a gente a pensar que ela não está controlando tudo e não cria tudo, mas faz parte do controle que está acontecendo ali também. E aí o terceiro ponto que a gente tem que analisar bem também, é o que a Darcy diz quando o Mercúrio aparece lá. Que ela falou, ela fez um recast do irmão, ela reescalou, eles falam na versão dublada, só que em inglês ela usa a palavra recast, que significa a troca de ator em alguma série ou filme quando eles tiram, vão manter o personagem, mas aí trocam o ator. Algo que aconteceu no UCM algumas vezes, quando eles trocaram o ator que interpretava o Hulk, colocaram o Mark Ruffalo, trocava o ator também que interpretava o James Rhodes, então aconteceram ali alguns recasts. O personagem continua, mas o ator foi trocado. E aí como a Darcy estava assistindo ali a vida dela no formato de uma série, então como o ator que interpretava o irmão dela tinha saído, tinha morrido, ela não podia trazer de volta a vida porque ela disse que não tem o poder de criar vida, acabou vindo um outro ator para interpretar o irmão dela. E aí é que isso se encaixa com aquilo que eu falei para vocês, de parece que tem memórias sendo plantadas na cabeça dela também, porque ela parece não estar criando aquela série ali, mas sim estar fazendo parte daquilo apenas, só que fazendo parte de uma forma consciente, como se fosse um sonho lúcido, sabe? Só que aí mesmo assim começaram a ser plantadas memórias na cabeça dela e ela fica meio confusa com isso. Tipo assim, pô, eu lembro que meu irmão morreu e agora ele voltou e eu reconheço ele, eu estou vendo que é meu irmão, mas ele não tem o rosto do irmão que eu me lembro da realidade real, entendeu? Está fazendo sentido isso para vocês? Mas então, aconteceu esse recast dentro dessa realidade que ela está vivendo e aí, com base em tudo isso que eu falei para vocês, como que aquelas três possibilidades do Mercúrio se encaixam nessas evidências? Antes de eu te revelar, já clica no gostei aqui nesse vídeo, se você não clicou ainda, que é para você receber todos os vídeos do canal, para o YouTube saber que você gosta e continuar te enviando. E se você chegou agora aqui no canal ou já assistiu alguns vídeos ainda, não é um riromaníaco? Mano, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, para o YouTube sempre mandar os vídeos primeiro para você também e porque isso me ajuda demais, mano, demais mesmo a continuar fazendo os vídeos aqui no canal. Eu preciso muito disso. Então se inscreve aí e bora continuar. A primeira possibilidade, caso aquele personagem que a gente viu no final seja realmente o Mercúrio do universo da Fox. Esse recast pode significar, já que o Mercúrio dessa realidade acabou morrendo, ele precisou ser trocado. E aí foi trazido o Mercúrio de um outro universo para poder preencher o espaço que o outro Mercúrio deixou vago na vida da Wanda, que é aquela série de sitcom, né? Que ela está vivendo ali a vida da família e ela precisava de um irmão, os filhos precisavam de um tio e tal para poder compor o elenco. Só que como não tinha, a grande mente pensante daquilo que está acontecendo precisou fazer um recast. E aí trouxe o Mercúrio desse outro universo, só que com as memórias que ele precisa que o Mercúrio tenha para essa realidade. Por isso que ele reconhece a Wanda, aquela Wanda, como irmã. Então a mente dele acabou sendo modificada também. E isso explica ele ter o rosto do Evan Peters, né? Porque ele realmente é o Mercúrio de outra realidade. E a segunda possibilidade, né? De ser só um cara normal do universo do UCM que acabou tendo o papel de Mercúrio nessa realidade também faz sentido. Só que aí ele ter o rosto do Evan Peters seria apenas uma grande coincidência. Porque justamente aquele cara que entrou no Rex foi escolhido para interpretar o Mercúrio sendo que poderia ter sido qualquer outra pessoa de Westville. Então qualquer outra pessoa da Sword poderia ter entrado lá e ter sido transformada no Mercúrio também. E aí a terceira possibilidade de o Evan Peters ser o grande maestro que está orquestrando tudo aquilo também faz sentido. Porque aí o Evan Peters iria interpretar esse grande vilão no UCM seja ele o Mephisto que tem bastante teorias que é por causa de tudo que acontece nos quadrinhos do perfil manipulador do Mephisto também e da ligação dele com os filhos da Wanda e aí ele é o grande vilão que está orquestrando tudo, né? Só que aí o Evan Peters ser o vilão e estar usando a identidade do Mercúrio apenas para se infiltrar na vida da Wanda faz sentido só que apenas no contexto de WandaVision apenas no contexto da série. Porque aí beleza, né? A gente esquece o fato dele ter o mesmo rosto do Mercúrio e da Fox e aí o Evan Peters apenas interpreta o vilão do UCM que está fazendo tudo aquilo e está usando a Wanda também e aí ele se infiltrou na família dela vestido de Mercúrio, que é o irmão dela ela acabou acreditando e tal e aí no final ele conquista o grande plano dele. É algo que faz sentido. Só que a gente não pode esquecer que isso que aconteceu com o Mercúrio agora vai acontecer com outros personagens também a gente já teve o J. Jonah Jameson aparecendo no final de Homem-Aranha Longe de Casa com o mesmo rosto do J. J. Jameson da realidade do Sam Raimi a gente vai ter o Jamie Fox voltando a interpretar o Electro mesmo esse personagem dele e vai ter também o Alfred Molina voltando a interpretar o Dr. Octopus e eu acredito que a mesma coisa que vai acontecer com esses personagens é o que aconteceu com o Mercúrio do Evan Peters agora porque se o Evan Peters não for realmente o Mercúrio do universo da Fox esses outros também não serão os mesmos personagens que eles eram nas realidades deles então por causa disso, apesar da gente ter essas três possibilidades eu acredito que realmente o Evan Peters seja o Mercúrio da Fox por conta de um choque de realidades que aquele Rex, aquela realidade que a Wanda está vivendo esteja causando em todo o multiverso só que até agora em proporções menores e como eu falei pra vocês já ao longo do vídeo todo a série já deu alguns indícios de que a Wanda não está causando tudo aquilo ela mesma já falou isso ela só está se aproveitando e de certa forma vivendo as consequências daquilo só que quem está causando aquilo tem um plano muito maior algo que a Wanda não percebeu porque ela só está preocupada em viver a vida feliz dela e aí a pessoa que tem esse grande plano está apenas usando a Wanda para conquistar esse grande plano e aí a execução desse grande plano está causando esse choque de realidades está fazendo com que a realidade do UCM se misture a realidade da Fox e isso está mexendo também com a memória dos personagens com a percepção que ele está tendo e também vai fazer com que essa realidade se choque com as realidades do Homem-Aranha do Sam Raimi com as realidades do espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield e aí está acontecendo a mesma coisa com todo mundo o J. Jonah Jameson aparecendo nessa realidade e algo muito importante também que aponta para isso é que WandaVision se passa antes de Homem-Aranha longe de casa então tudo que está rolando em WandaVision agora naquele filme já aconteceu entendeu? por isso que eu acredito que é a mesma coisa que está causando isso só que à medida que o tempo passa nos próximos filmes isso vai ficar mais intenso até que no Doutor Estranho Multiverso da Loucura ele vai ter que resolver vai ter que enfrentar esse vilão e organizar as realidades de novo então para resumir aqui minha principal teoria é aquele Mercúrio que apareceu realmente é o Mercúrio do Universo da Fox que foi trazido por uma outra pessoa que está orquestrando esse grande plano para poder compor ali a vida da Wanda porque ele também está usando a Wanda e a Wanda também está usando o que está acontecendo ali para poder ter a vida feliz dela só que ela não faz ideia do perigo que está ocorrendo e aí como esse grande vilão seja ele o Mephisto ou seja ele outro precisava que o irmão da Wanda estivesse lá e o irmão da Wanda morreu ele teve que trazer o Mercúrio de outra realidade que essa é a teoria mais lógica para eles terem colocado o Evan Peters para interpretar o Mercúrio porque se fosse um outro cara que apenas assumiu a mentalidade dele ali seria apenas uma coincidência ele ter o rosto do Mercúrio e se fosse o vilão da série porque o Mephisto ele não tem uma forma humana mesmo ele é um demônio né ele cria ali a aparência e tal mas ele poderia criar outra qualquer aparência e se fosse Mephisto então por que ele não utilizou o rosto do Iron Taylor Johnson que era o irmão de verdade dela né porque ele poderia criar qualquer rosto que ele dissesse ele poderia ser criado o irmão verdadeiro da Wanda mas para mim se é o Evan Peters logo é o Mercúrio da realidade dos X-Men comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso comenta suas teorias aqui também e manda para os seus amigos que estão muito confusos com tudo isso que está acontecendo em WandaVision e também no futuro da Marvel para entender direitinho beleza? muito obrigado por ter assistido até aqui um beijo e até a próxima